da expressão, e no Brasil a Suprema Corte é o agente enquanto a Suprema Corte americana vai verificar se há crime numa ação feita pelo executivo de incentivo no Brasil, a mesma, a nossa Suprema Corte, pra você ver a diferença de civilização, a nossa Suprema Corte é a autora do crime ela é a autora do crime, ela implementa a ideologia da censura isso não é ataque à instituição, isso é constatação dos fatos então o que eles dizem aqui? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um recortezinho top aqui do nosso canal vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo uma bomba pra soltar aí, né sobre, envolve Brasil Estados Unidos, Elon Musk mais uma bomba parece que o bilionário né, está dando aqueles furinhos de leve, né pra não murchar logo o sistema ele está brincando com os caras como eles brincaram com a população, né vamos prender agora vamos dar uma multa de 22 milhões agora vamos fazer isso parece que o bilionário está dando o troco vamos ver o que Paulo Figueiredo tem de notícia pra trazer deixa o seu like se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal dá essa moralzinha aí pra gente não esqueça de deixar também o seu comentário ao final do vídeo e eles se manifestaram sobre o que está acontecendo no Brasil e isso é inequívoco a posição dele sobre esse assunto é inequívoco é inequívoco e o que eu vou fazer nós vamos aqui aqui nós vamos ler juntos o documento juntos eu acho que esse é um documento que precisa de uma esse é um momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil esse é um momento histórico eu, vocês nós estamos vivendo um momento histórico esse não é um documento do deputado X ou do deputado Y esse é um documento oficial do congresso dos Estados Unidos do comitê judiciário que é o comitê que avalia a legalidade das coisas e o que que diz eu vou tomar a liberdade o documento é muito extenso tem todas as decisões sobre o Alexandre eu posso botar aqui cópia da Polícia Federal cópia da Polícia etc, etc os documentos estão todos aqui eu vou passar aqui algum o que diz a parte do documento e aí depois a gente entra nas decisões diz o documento em todo o mundo agora governos em nome do bem estão considerando ou adotando medidas como temos no Canadá em Dublin eles estão prestes a promulgar uma lei draconiana sobre o químio de ódio que representa uma terrível ameaça à liberdade de expressão em Paris o presidente Emmanuel Macron pediu a censura do discurso online em Bruxelas o comissário do mercado interno da União Europeia está pedindo uma repressão ao conteúdo ilegal entre aspas em Brasília eles estão lutando contra notícias falsas e desinformação reprimindo o discurso online ilegítimo discurso online legítimo para não falar de Rússia China e Irã a América é tão excepcional e realmente indispensável por favor não sucumba ao mesmo iliberal ao mesmo autoritarismo por favor continue lutando pelo que você sabe que é certo o Canadá está assistindo o mundo inteiro o mundo inteiro está assistindo é do Rupa Subramanya o jornalista canadense testemunhando no subcomitê dentro do comitê judiciário são aspas dele é como abre o documento abre com essas aspas aqui do Rupa e isso é muito interessante porque eu falo sempre isso para vocês eu tenho um curso que é o curso com mais alunos sobre política no Brasil chama o fim da América e do mundo como conhecemos muita gente não sabe nós temos mais agora de 5 mil alunos não tenho turma nesse momento expectativa de que nós talvez tenhamos uma turma em maio mas não é esse o meu ponto o meu ponto é que a gente vem dizendo que vocês estão pensando que o problema é local e que o problema é só o Alexandre mas não é um problema global o Alexandre no entanto é a figura mais ousada do mundo a seguir essa tendência o grau visto pelo Alexandre de abuso de autoridade cometido pelo Alexandre em nome dessa ideologia de censura que está em curso pela mão da esquerda apenas pela mão da esquerda no mundo inteiro o Alexandre é a figura mais expoente é isso que ele quer dizer quando ele bate no peito e diz o mundo inteiro está vindo aprender com o Brasil e eu acho que eu tinha compreendido ele mal realmente o mundo inteiro está aprendendo com o Brasil o mundo inteiro está aprendendo o perigo que esse discurso representa o que diz aqui o comitê judiciário e o subcomitê seleto sobre a instrumentalização do governo federal estão conduzindo uma supervisão de como e até que ponto o poder executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legais eles estão falando dos Estados Unidos por enquanto nos últimos 16 meses o comitê e o subcomitê descobriram graves violações da primeira emenda cometidas por funcionários de todo o poder executivo o comitê e o subcomitê seleto documentaram que a Casa Branca do Biden está coagindo diretamente empresas de mídia social como o Facebook a censurar informações verdadeiras memes e sátiras eventualmente levando o Facebook a mudar suas políticas de moderação de conteúdo dois a Casa Branca de Biden coagindo diretamente a maior livraria do mundo a Amazon para censurar livros a ideologia desses caras é de queima de livro a gente já passou por isso no mundo três a Casa Branca perdão parceria de integridade eleitoral de Stanford criada a pedido da agência de segurança de cibernética e infraestrutura CISO do departamento de segurança interna departamento de Homeland Security trabalhando com o governo federal para sinalizar milhares de links e enviar recomendações diretamente para grandes plataformas de rede social para censurar o discurso online dos americanos antes da eleição americana de 2020 e a Comissão Federal do Comércio FTC assediando o Twitter de Elon Musk agora por causa do compromisso de Musk com a liberdade de expressão chegando até a atacar vários jornalistas que relataram a postura anti-liberdade de expressão do antigo regime do Twitter tudo isso que ele está falando é dos Estados Unidos reparem tudo que acontece no Brasil aconteceu nos Estados Unidos na verdade essas ideias vieram dos Estados Unidos só que a forma de implementação no Brasil essa é sem precedentes enquanto havia coerção e uma coisa de incentivo por debaixo dos panos feita e aceita de bom grado pelas muitas das redes sociais feitas pelo governo Biden e isso vai ser discutido em breve pela Suprema Corte é um dos casos que a Suprema Corte vai analisar no Brasil isso é feito pelo tribunal então olha a diferença nos Estados Unidos a Suprema Corte está analisando para ver como que isso viola a liberdade de expressão e no Brasil a Suprema Corte é o agente enquanto a Suprema Corte americana vai verificar se há crime numa ação feita pelo executivo de incentivo no Brasil a mesma a nossa Suprema Corte para você ver a diferença de civilização a nossa Suprema Corte é a autora do crime ela é a autora do crime ela implementa a ideologia da censura isso não é ataque à instituição isso é constatação dos fatos então o que eles dizem aqui a supervisão do comitê e do subcomitê mostrou que a censura do governo começa com o propósito declarado de combater abre aspas supostas informações erradas mal information em inglês ou desinformação disinformation a diferença a diferença do mal information para o disinformation é que o mal information a informação errada é que ela não é mentirosa ela não é falsa ela é verdadeira o Alexandre Moraes chegou a escrever isso nas decisões do ITSE informações verdadeiras que levam o interlocutor o leitor o espectador a opiniões erradas a conclusões erradas então você tem por outro lado a desinformação seria a notícia propriamente falsa essas violações da primeira emenda e ataques a mais fundamental liberdade civil americana a mais fundamental liberdade civil são profundamente perturbadoras mas muitas vezes elas empalidecem olha isso mas muitas vezes elas empalidecem em comparação com a forma como alguns governos estrangeiros estão corroendo os valores democráticos básicos e sufocando o debate nos seus países o cara está dizendo assim cara a gente está com um problema aqui nos Estados Unidos mas comparado a merda no qual o Brasil está enfiado aqui está tudo bem empalidece e não é só no cumprimento da sua supervisão legislativa o subcomitê recebeu depoimentos de como governo de outros países incluindo o Canadá França e Brasil procuraram censurar o discurso online esses exemplos de governos estrangeiros reprimindo a liberdade de expressão no exterior servem como um aviso severo aos americanos sobre as ameaças representadas pela censura do governo aqui em casa eles também ajudaram a informar o trabalho legislativo do comitê e subcomitê para combater a censura do governo e promover a liberdade de expressão é claro em 2019 e aí ele entra no caso específico do Brasil em 2019 o Supremo Tribunal Federal do Brasil concedeu a si mesmo novos poderes para abre aspas chegou pessoal essa informação chegou ao mundo isso que a gente está gritando aos quatro ventos com livro inquérito do fim do mundo com ação com artigo publicado isso chegou a virar documento oficial de governo em 2019 o Supremo fez isso concedeu a si mesmo novos poderes para atuar como investigador promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos em vez de depender de um promotor ou de um agente da lei para abrir uma investigação o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil José Antônio Dias Toffoli parabéns Dias Toffoli virou famoso abre aspas os ex-ministros do Supremo Tribunal brasileiro criticaram abertamente a medida como sem precedentes em violação da Constituição do Brasil está falando aqui por exemplo Marco Aurélio é o nome inquérito do fim do mundo nessa ordem sem precedentes Toffoli selecionou o colega ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes para conduzir a primeira investigação realizada pelo tribunal Moraes ingressou no STF pela primeira vez em 2017 Moraes diz o governo americano o congresso Moraes foi descrito como abre aspas um animal político com esperança de ser presidente do Brasil algum dia Moraes também atua como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022 o Tribunal Superior Eleitoral é o tribunal mais alto do Brasil que supervisiona os processos eleitorais do país e é frequentemente o tribunal que emite ordens que obrigam a censura de supostas informações falsas sobre as eleições com esse novo extraordinário poder Moraes atacou críticos da direita da esquerda com impunidade Moraes atacou críticos da direita e da esquerda quem são os críticos da esquerda o Monarco por exemplo com impunidade Moraes teria ordenado que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas mesmo quando abre aspas muito do conteúdo não violava as empresas as regras das empresas fecha aspas e abre aspas de novo muitas vezes sem dar uma razão e só as empresas dizendo não há violação não há razão mas ele manda tirar como outro exemplo ele ordenou que os agentes federais invadissem a casa de oito empresários em julho de 2019 eu falei que essa história ia chegar ao mundo antes de congelar suas contas bancárias ou suspender as contas de mídias sociais anteriormente Moraes havia ordenado uma batida da polícia federal em dez endereços ligados a usuários de mídia social que haviam criticado o tribunal depois que Moraes ordenou que uma revista brasileira a Cruzoé removesse um artigo online alegando ligações entre Toffoli e uma investigação de corrupção o então ministro Marco Aurélio comentou estou no tribunal parabéns Marco Aurélio o seu nome entra na história como um defensor da lei ao contrário dos seus colegas estou no tribunal há vinte e oito anos e nunca vi uma decisão como essa de derrubar um artigo acrescentando que abre aspas o Supremo Tribunal Federal sempre esteve empenhado em preservar a liberdade de expressão este é um passo para trás relatos recentes e declarações públicas da equipe de assuntos governamentais globais do EX indicaram que o EX está sendo aspas forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares do Brasil fecha aspas ou enfrentar consequências sérias como incorrer em grandes multas prender funcionários do EX falamos muito sobre isso e causar o fechamento do EX no Brasil em 6 de abril de 2024 o CEO da EX Corp Elon Musk em nome da defesa da liberdade de expressão online postou que a plataforma de mídia social estaria abre aspas suspendendo todas as restrições fecha aspas exigidas pelo governo brasileiro o governo brasileiro teria aberto uma investigação sobre Musk por suposta obstrução de justiça e outras acusações porque Musk se recusou a ceder as demandas de censura do tribunal brasileiro mais notavelmente de Moraes o documento continua e eu quero dizer a vocês que nós já ultrapassamos a audiência da Globo News 23, 24 mil pessoas aqui nas múltiplas plataformas peço a vocês que continuem curtindo o vídeo porque o bicho vai pegar aqui hoje eu estou nesse momento lendo o documento oficial do congresso dos Estados Unidos sobre a situação do Brasil para esse fim para entender as ameaças representadas por governos anti-liberdade de expressão no exterior o comitê intimou a ex-corp a apresentar documentos e registros relacionados aos esforços recentes do TSE e do STF no Brasil para obrigar ex-corp a censurar contas de mídia social os documentos e registros intimados revelam que o que revelam os documentos pelo menos desde 2022 o Supremo Tribunal Federal do Brasil do qual Moraes atua como ministro e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil liderado por Moraes ordenaram que a ex-corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de mídia social isso é só de meados de 2022 para cá essas demandas de censura foram direcionadas especificamente a críticos do governo brasileiro membros conservadores do Legislativo Federal jornalistas membros do Judiciário vamos ter a Ludmilla daqui a pouco e até mesmo um cantor de música gospel em uma estação de rádio pop em outras palavras qualquer um com uma plataforma para criticar o governo de esquerda no poder o Tribunal Brasileiro especificamente Moraes justificou a censura com base no argumento de que abre aspas é necessário apropriado e urgente impedir a possível propagação de discurso de ódito subversão da ordem e encorajamento para quebrar a normalidade institucional e democrática bloqueando as contas em redes sociais frequentemente essas ordens deram às empresas de mídia social apenas duas horas para cumprir as demandas de censura ou enfrentar multas de até 100 mil reais por dia por descumprimento calma que a gente está só começando o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil censurou o ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro um dos principais críticos de Moraes nas semanas seguintes à eleição presidencial brasileira de 2022 de acordo com uma ordem de 22 de novembro de 2023 obtida pelo subcomitê seleto o tribunal considerou Bolsonaro culpado de abre aspas praticar propaganda irregular no ex por abre aspas mensagens que são falsas ou fora de contexto como outro exemplo em uma ordem de 13 de junho de 2023 obtida pelo subcomitê Moraes ordenou a censura Bruno Ayub o youtuber e podcaster do Rumble que usa o seu nome de Monarch ele foi chamado de Joe Rogan do Brasil devido a sua popularidade na ordem Moraes observou que apesar de sua ordem anterior de desplataformar Ayub de todas as principais plataformas de mídia social Ayub havia criado novas contas e canais desde então Moraes ficou particularmente chateado que Ayub supostamente abre aspas espalhou notícias fraudulentas sobre as ações deste Supremo Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral especificamente Moraes se incomodou com as declarações de Ayub sobre Moraes abre aspas vemos o TSE censurando a pessoas vemos o Alexandre Moraes prendendo pessoas o que está acontecendo ficou puto de ouvir a verdade em outras palavras Moraes ordenou a censura de um cidadão por criticar Moraes por censurar brasileiros vou repetir em outras palavras Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar Moraes por censurar brasileiros abaixo está apenas um subconjunto de mais de trezentas contas que o brasileiro trezentas contas que o governo brasileiro está atualmente tentando forçar o EX e outras empresas de mídia social vamos entrar nas outras empresas de mídia social a censurar oposição política Jair Messias Bolsonaro 38º presidente do Brasil Marcos Duval senador da República quase 300 mil seguidores no EX Alain Rick atual membro do Senado Federal do Brasil Carla Zambelli atual membro da Câmara dos Deputados do Brasil com 2,4 milhões de seguidores no EX Marcel Van Hatten atual membro da Câmara dos Deputados do Brasil com quase 970 mil seguidores no EX Cristiane Brasil ex-membro da Câmara dos Deputados do Brasil Ed Raposo ex-candidato à Câmara dos Deputados do Brasil jornalistas e comentaristas Guilherme Fiúza jornalista brasileiro com 1,8 milhão de seguidores Paulo Figueiredo jornalista brasileiro com 1,3 milhão de seguidores 1,4 Rodrigo Constantino comentarista político brasileiro com 1,6 milhão de seguidores no EX Elisa Robson jornalista brasileira ex-candidato à Câmara dos Deputados do Brasil Flávio Gordon jornalista brasileiro judiciário e profissão jurídica dois dos caras que eu mais admiro no mundo do direito Ludmila Lins Grilo ex-juíza não é ex-juíza vou pedir para eles corrigirem juíza com 341 mil seguidores no EX Marcelo Rocha Monteiro promotor público e professor de direito cultura pop Davi Sasser cantor e compositor brasileiro de música gospel rádio SN uma estação de rádio pop está tudo aqui está tudo aqui para quem quiser ver bom pessoal quem gostou do vídeo já deixa o like se ainda não deixou e se ainda não foi inscrito aqui no nosso canal já se inscreve aí não esqueça de deixar o seu comentário vou postar a parte 2 do vídeo mais tarde se Deus quiser se você quiser assistir agora vai lá no canal do Paulo Figueiredo assiste lá completa a live dele beleza e vamos tentar falar alguma coisa disso aí documentos com provas várias coisas isso aí deve mais uma vez assustar o pessoal lá o pessoalzinho lá deve ter ficado um pouquinho assustado e vai ser levantado mais coisas acho que a aposta dos caras lá foram muito altas eles acharam que não ia dar nada e se continuar a pressão o que faz um cara cair ali em Brasília é isso se continuar a pressão vindo de fora vindo de dentro vindo de tudo quanto é lugar o Senado e a Câmara dos Deputados vai acabar cedendo a essa pressão para parar de falar do Brasil para parar de atrapalhar o esquema que rola ali dentro enquanto tiver essa pressão essa coisa louca eles não vão conseguir muitas das vezes fazer ali a esquematização que tem que ali tem muito esquema ali dentro rola muita coisa durante todos os dias ali infelizmente é por isso que o povo brasileiro paga tanto imposto e não vê nada ser feito é tanto imposto e você vai andar na rua que é asfaltada isso as que não é né as ruas que são asfaltadas não tem asfalto que presta em alguns lugares não tem a gente em alguns lugares no Brasil não tem água não tem água tem a encanação tem tudo mas não vem água água não chega em outros lugares é água uma ou duas vezes por semana às vezes a pessoa que acorda cedo para ir trabalhar ela tem que acordar de madrugada ligar a bomba no dia específico para que ela muita gente nem conhece isso mas tem nem imagina que tem isso mas tem ela tem que acordar de madrugada ligar a bomba para encher a caixa senão ela não vai ter água aí de manhã ela tem que acordar de novo para ir para o trabalho para ir para o serviço não tem esgoto não tem saneamento em muitos lugares não tem rede de esgoto sem falar no preço das coisas tudo culpa de Brasília tudo culpa desse povo que grudou ali e não larga um chiclete pior que o chiclete é o chiclete derretido aquele chiclete derretido do sol por mais que você tenta tirar ele não sai esse povo corrupto que está ali dentro é mais ou menos nessa pegada aí infelizmente e aí vem o cara com um papinho de que iria tirar o pobre da pobreza e até agora nada ele sabe que se ele tentar fazer isso se ele conseguir se ele tentar na verdade se ele tentar ele consegue se ele tentar fazer isso esse povo pobre não vai mais querer ele ou até quereriam pode ser que até o povo poxa só que ele tem medo ele tem medo de fazer isso na verdade eles tem medo porque se eles fizerem isso o povo pobre vai pegar um pouquinho de entendimento e vai querer saber o que está sendo feito com o dinheiro do povo lá em Brasília enquanto o povo não sabe o povo acha que está tudo normal que é tudo de boa a sociedade é que é a culpada por todos os erros que acontecem no Brasil a sociedade o consumismo o capitalismo segundo a mente desse pessoal aí é triste mas é a dura realidade do Brasil não é só isso que está acontecendo que é ruim isso é muito ruim mas tem muita coisa ruim acontecendo por trás vamos ler alguma notícia aqui do Terra Brasil Lula se irrita com mensagem de Lira e Liga da Colômbia para líder da Câmara ou que indígenas barram Lula em evento chupa chupa abriu a torneira Lula libera o caixa o caixa das emendas para conter falta bomba no congresso cara isso aqui é compra ou não é compra de é ou não é compra isso aqui o cara está liberando tinha que ser dado como compra não podia ser liberado assim isso não podia ser liberado assim mas os próprios deputados querem que seja assim que é para fazer a maracutaia que tem muita maracutaia muito muito triste Lula só valoriza educação na mídia aspas aí servidores federais e professores universitários vão a porta do alvorada protestar agora agora que eles foram ver isso agora que os servidores foram ver que ele só valoriza educação na mídia para gente para tarde demais né comissão dos Estados Unidos divulga decisão sigilosa e afirma que morais abre aspas censura fecha aspas oposição ao governo Lula vixe que mar e aí azedou pudim hein pessoal voltando por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal não saia